E olha, o proprietário de uma empresa que fica no bairro Nova Lima, na capital, foi autuado por armazenamento e comercialização de produtos florestais sem autorização ambiental. A equipe da Polícia Militar Ambiental passou a tarde de ontem realizando aí a cubagem da madeira ilegal que chegou a 70 metros cúbicos. O Geliel tem os detalhes, põe pra mim na tela do pulseira. Vamos lá. Muito bom dia. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Campo Grande realizou a fiscalização de uma madeireira na cidade e autuou o proprietário da empresa, localizada no bairro Nova Lima, por armazenamento e comercialização de produto florestal sem autorização ambiental. Os policiais vistoriaram o estabelecimento comercial depois de serem acionados pela Delegacia de Polícia Civil de Crimes Ambientais da capital, ADCAT, que investigava a denúncia de comércio ilegal de madeira. No local, a PMA encontrou irregularidades administrativas, já que o proprietário da empresa, quando estava com o cadastro técnico federal, irregular e com o pátio suspenso pelo órgão ambiental, o IBAMA, por irregularidades. Segundo a PMA, justamente por esse motivo ele não poderia estar armazenando nem movimentando produtos florestais de origem nativa. A equipe da Polícia Militar Ambiental passou a tarde realizando a cubagem da madeira ilegal, que chegou a 70 metros cúbicos. No local também foram encontradas duas motosserras sem a licença de porte e uso, a LPU. A madeira e as duas motosserras foram apreendidas. O dono da empresa, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 21 mil em razão da madeira ilegal e mais R$ 2 mil pelas motosserras irregulares. Ele também vai responder pelo crime ambiental de armazenamento e comércio ilegal de madeira, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. É com vocês!